E aí cria aquela impressão de que haveria uma injustiça. Portanto, eu sou a favor de ocorrer alguma modificação dentro desses parâmetros que eu lhe coloquei. Doutor, o direito essencialmente lida com tradição, lida com valores que vêm sendo passados de geração para geração. E recentemente, há uma polêmica muito grande com a aplicação de novas tecnologias, com a de venda da internet, da informatização, se essas novas tecnologias seriam úteis e necessárias para o Poder Judiciário desenvolver uma maior celeridade, desenvolver mecanismos de uma resposta mais rápida. E os críticos dizem, olha, mas temos que ver o lado da segurança. Na opinião do senhor, é possível compatibilizar essas ferramentas de modernidade com uma carreira tão tradicional quanto o direito? Luciano, quando o cidadão procura o Judiciário, ou como pessoa física, ou representando uma pessoa jurídica, uma empresa, o que ele quer é basicamente uma decisão a respeito do seu conflito. Se ele está certo, se ele está errado. Se ele tem ou não tem direito sobre aquilo que ele postula. Ao lado disso, evidentemente, o que ele quer também é sentir que ele está seguro, que aquela decisão é segura. Ou seja, ele precisa da segurança jurídica. Muito bem. Eu sou um juiz de uma fase de transição. Como ele disse, eu ingressei em 1986 e naquela época não havia computadores, havia só máquina de escrever. Então, eu comecei a fazer o meu trabalho com base em máquina de escrever. E você também que me assiste deve ter usado muito máquina de escrever. Depois vieram os computadores, internet e hoje nós temos todos esses recursos da mídia para facilitar o trabalho. Eu sou, sim, a favor de que esses recursos sejam utilizados para otimizar ainda mais a produtividade do Judiciário. Nós temos já equipes especializadas no Tribunal de Justiça de São Paulo, pessoas dedicadas aos estudos de informática aplicada ao desenvolvimento do Judiciário. Evidentemente, nessa fase ainda de acomodação, de transição, muitos erros são cometidos, porque os juízes são homens, como homens eles erram. E, evidentemente, é possível consertar esses erros através dos recursos. Mas acredito que essas técnicas irão melhorar, sim, Luciano, a produtividade do Judiciário. Nós estamos vendo isso. Basta você pegar as estatísticas, que, como eu disse, são publicadas mensalmente, você vai ver uma melhora na produtividade dos juízes, dos embargadores aqui em São Paulo. Apesar de que ainda essa melhora, diante da quantidade enorme de processo, essa melhora para você, cidadão, parece que não é lá muito significativa, porque acredito que você esteja esperando quase 10 anos para uma solução final do seu conflito. Mas não se esqueça que aqui em São Paulo nós estamos num outro mundo, diferente, enorme, e que peca pela falta de recursos para o Judiciário. É que tem 6 milhões de processos. É, infelizmente, ainda não há recursos à altura. Tá certo. Doutor, o jurista Hélio Bicudo, de notável reputação, um defensor de direitos humanos, um jurista de primeira linha, recentemente defendeu a eliminação do Juizado Especial de Ordenamento Jurídico. Para quem não entende, é o Juizado Especial de Pequenas Causas. Qual a sua posição sobre esse assunto? É, Luciano, a minha posição é a seguinte, o Juizado Especial foi feito para dar uma resposta rápida ao cidadão. Então, foi criado o Juizado Especial com toda aquela preocupação de eliminar setores burocráticos do judiciário, e o cidadão poderia, em curto espaço de tempo, já ter uma resposta ao seu conflito. Mas aí, o que aconteceu na prática, Luciano? Aconteceu que o cidadão vai no Juizado Especial, vai em grande número, e o poder judiciário não está suficientemente estruturado para acompanhar essa extrema procura que ele teve. Ele é solicitado muito. Aqui em São Paulo, o Juizado Especial já está demorando para dar uma resposta. Tem muita gente solicitando a resposta do judiciário, e pouca gente, juízes, servidores da justiça, colaboradores, são poucas as pessoas ainda que dão esse suporte. Então, o que nós vemos? Uma demora, e o Juizado Especial acaba caindo naquela vala comum da demora que tanto aflige o cidadão. Eu não sou a favor da extinção. Peço desculpas ao ilustre jurista Hélio Bicudo, pelo seu posicionamento, respeito o seu posicionamento, evidentemente, mas eu não sou a favor. Eu sou a favor de que nós sensibilizemos, volto a dizer, batendo essa técnica, eu sou a favor de que nós sensibilizemos os nossos representantes, os nossos chefes de poderes em todos os níveis, para criarmos todos juntos uma estrutura suficiente para darmos essa resposta rápida. O judiciário sozinho não vai conseguir responder ao cidadão, mas se ele tiver a compreensão, o apoio, a ajuda do Poder Executivo, do Poder Legislativo e todos os níveis da República, nós conseguiremos fazer um judiciário mais justo, mais forte e, acima de tudo, mais rápido nas respostas aos cidadãos que o procuram. Doutor, penas alternativas, transação penal e agora, mais recentemente, a conciliação. São esses caminhos adequados para destravar o Poder Judiciário? Eu acredito que sim, Luciano. Eu acredito que todas essas situações que você falou, elas foram criadas justamente para dar uma maior celeridade. Agora, por que elas foram criadas? Para que justamente essas questões que ficavam represadas no judiciário fossem rapidamente absorvidas e resolvidas, eliminando-se esse tipo de situação. A conciliação. A conciliação hoje está na moda, as pessoas procuram se conciliarem, principalmente sob o fundamento de que vamos fazer um acordo, porque senão vai demorar muito e aí como é que nós vamos ficar, é melhor um mau acordo do que depois uma boa demanda e fica essa situação na cabeça das pessoas. Acredito que na sua cabeça também, telespectador, você fica com isso também, pensando nisso. Mas veja, você deve pensar que essas opções foram criadas para realmente cuidar de questões de menor repercussão na sociedade. Eu sou favorável de que elas permaneçam, sejam aperfeiçoadas, mas elas, repito, só irão se viabilizar se houver mais apoio material, humano, mais gente, mais dinheiro para poder dar condições para esse trabalho. Se não, nós vamos ficar nesse chove no mole, o tempo vai passando, eu estou há 30 anos na carreira e essa conversa se estende há muito tempo já. Desde que eu ingressei já era assim e parece que ainda continua assim. Doutor Roque, nosso tempo está se esgotando, mas antes de despedir do senhor, gostaria de ouvir rapidamente um depoimento do senhor. É possível, doutor Roque, trabalhar com esse ordenamento jurídico que virou uma verdadeira coxa de retalho? É possível, é difícil, Luciano, é uma situação complicada. O Brasil tem leis suficientes para manter a harmonia na sociedade. O que o Brasil não tem, de um modo geral, o povo brasileiro não tem ainda, é confiança de que as autoridades vão fazer, cumprir a lei, e vão principalmente, Luciano, fiscalizar o cumprimento da lei. Na minha opinião pessoal, e falo só por mim, evidentemente, eu acredito que nós poderemos melhorar ainda mais a vida na sociedade. Se nós criarmos um sistema, isso quando eu falo nós, eu me refiro ao povo brasileiro, desde a mais alta autoridade da República, do Poder Executivo, como todos os demais, chefes de poderes em todos os níveis, nós teremos que criar mecanismos, temos que investir na fiscalização, Luciano. Você, telespectador que está me vendo, sabe muito bem, você está, por exemplo, dirigindo um automóvel na via pública, se você vê uma autoridade do trânsito, imediatamente você se lembra de todas as regras de trânsito que você deve cumprir para viver bem, para evitar conflito, batido, etc. Se você não vê ninguém, não tem ninguém fiscalizando, se você não se sente vigiado, isso é natural, Luciano, isso é próprio do ser humano, você acaba fazendo do seu jeito. E fazendo do seu jeito, muitas vezes, pode criar um problema, criar um conflito e vai parar no judiciário. Então, nós temos sim leis suficientes, é uma quantidade muito grande de leis, mas o juiz de direito, ele tem condição de trabalhar com todas essas leis. Repito, seria muito melhor se houvesse um investimento sério, efetivo, na fiscalização em todos os níveis, para que o povo ficasse preocupado no cumprimento das leis, e sabendo que se ele saísse da linha, se ele descumprisse a lei, ele receberia a sanção prevista na própria lei. O que precisa, e volto a afirmar isso, é um investimento mais rigoroso na fiscalização. Leis nós temos suficientes, você sabe disso tanto quanto eu. O que nós não temos ainda é uma fiscalização efetiva para fazer com que todos nós cumpramos a lei. É isso que nós precisamos, Luciano. Doutor Roque, foi um prazer muito grande recebê-lo nessa oportunidade. Nossas portas estão abertas e gostaria de contar novamente para a presença do senhor. Muito obrigado. Eu queria, então, agradecer mais uma vez, agradecer a você, telespectador, que teve a paciência de me ver e de me ouvir até este momento. E quero dizer a todos vocês que estou à disposição, no dia que precisarem de mim, que eu puder dar a minha colaboração, eu faço a minha parte para melhorar a vida em sociedade, e estou sempre às ordens, Luciano. E assim encerramos nosso programa Frente a Frente com a Justiça. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo programa.